E aí, o que está faltando para a equipe aí? Na verdade não é que está faltando a sua, está faltando mesmo a gente acertar os passos, acertar a finalização. A gente está chegando com a bola, mas infelizmente ainda não tivemos a oportunidade. E segundo tempo aí? É, em trabalhar para tentar virar para a tira, né? Tá bom, obrigado, boa sorte.